Olha, como eu disse, está preso o homem suspeito de matar a própria filhinha, uma menina de 5 anos de idade. O crime ocorreu em Monte Santo de Minas, que é no sul do estado. E nós vamos conversar agora com o delegado responsável que investiga o caso, o doutor Vinícius. Doutor Vinícius, você está me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, doutor. Ô doutor, mas que crime mais escabroso, hein? Meu Deus do céu. Olha, dos anos e anos a fio que eu tenho gerenciando delegacias em Minas Gerais, eu nunca vi algo parecido. Doutor, como é que agora... O que ele fala? O que esse moço falou? Ele confessou? Ele... Como é que foi a dinâmica de tudo isso, para a gente informar aqui, para todas as Minas Gerais? Vamos lá. Sim, ele é confesso. Na verdade, o crime ocorreu no dia 12, 12 de janeiro agora, e esse crime não era de conhecimento de ninguém. Até ninguém da família tinha conhecimento desses fatos. Ontem, ele... Ele, na verdade, não. A advogada dele ia perguntar comigo, para apresentá-lo, o qual ele tinha um crime muito bárbaro para ser revelado. E tive contato com ele. Nesse primeiro contato, ele já confessou que tinha agredido a filha e, com essa agressão, ela teria vindo a óbito. E ele, tentando ocultar o corpinho dela, levou a uma mata, uma zona rural aqui, um local bem nervoso, muito difícil de acesso. E enrolou ela em roupas e ateou o fogo. Deus meu Deus. Deus meu Deus. Isso aí. Praticado esse fato, ele viajou, segundo informações que ele mesmo disse, foi para São Paulo, e tal, tentando evitar a responsabilização criminal. Mas a consciência dele pesou, segundo informações dele. Obrigando ele a se apresentar e, então, cumprir a pena a qual ele merece. Agora, doutor, o rapaz tem passagem pela polícia, alguma coisa já ou não? Incrivelmente, no ano passado, eu prendi ele por tráfico. Até no qual tinha, assim, uma quantidade considerada. Ele é uma pessoa que tem, sim, vive desde a sua adolescência, as tuas com a justiça criminal e a justiça da infância. É uma pessoa com personalidade extremamente voltada ao rumo criminoso. Meu Deus do céu. Como é que a sociedade viu isso aí, doutor? A sociedade deve estar revoltada aí, né? Olha, meu querido, eu garanto ao senhor que nunca nessa cidade houve algo parecido e que tivesse tanta comoção. Comoção, inclusive, dentro dos próprios presídios, comoção entre até a própria criminalidade local. Doutor, o senhor está na polícia há quantos anos? Eu estou desde 2008. 2008. Então, tá aí. Faz tempo, 16 anos, praticamente, de soltar na polícia. Então, o senhor nunca viu um caso tão escabroso, tão macabro quanto esse na sua carreira. Né? Eu vou adiantar algo pra vocês. Pois não. Ainda estou aguardando o laudo. Mas, segundo informações, olha a perversidade, doutor. Ele quebrou as pernas da menina pra poder caber em uma mala pra ser levada ao local. O que é que é isso? Quebrou o rosto. Nossa. Doutor, um sujeito que é pai, que tem obrigação de dar proteção, amor e carinho, fazer uma coisa dessa, eu nem sei que pena o cara tem que levar. Pena que nós não temos aqui no Brasil prisão perpétuo. Tinha que ficar na cadeia a vida inteira e mais seis meses, doutor. É, eu... Eu também não... Eu nem quero opinar sobre isso, porque meu pensamento é divergente. É, eu imagino, doutor. Doutor, muito obrigado aí pela sua informação, bom trabalho, viu? Parabéns aí pelas dirigentes que estão fazendo pra esclarecer tudo. E que, né, as penas aí possam ser pesadas em cima desse cidadão aí. É assim que a gente espera. Muito obrigado.